Oi, oi pessoal! Então gente, bora lá né? Tentei deixar a câmera o mais perto possível, queria mostrar meu look pra vocês Estou com esse vestidinho aqui lindo, um vestidinho rosinha que eu ganhei de uma menina lá do trabalho Graças a Deus, minha autoestima tá melhor, eu tô melhor, psicologicamente tô melhorando, não tô totalmente completa ainda Mas fisicamente hoje eu acordei melhor, acordei mais feliz, mais alegre, tá bom? Pra as pessoas que querem saber como é que eu estou Hoje gente, eu vou responder várias perguntinhas relacionadas ao apartamento, tá bom? Eu vi lá no meu insta do AP, gente, graças a Deus, a gente bateu 5k, graças a Deus e a vocês Que se não fosse Deus e vocês na minha vida, não sei o que seria de mim Mas a gente bateu 5k lá, gente, se vocês não me seguem, mas me assistem aqui E querem começar a seguir lá pra saber algumas coisas sobre o apartamento Porque eu só conto lá, o Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aqui a gente tem várias perguntas Aqui eu tô de lápis porque eu não achei nenhuma caneta por aqui, então eu escrevi de lápis mesmo Várias perguntas relacionadas ao apartamento, eu vou tirar várias dúvidas de vocês agora, tá bom? Então deixa o like, compartilha, divulga o vídeo, tá bom, gente? E, bora lá, que eu ainda vou trabalhar, gente, não? Bora lá Seu condomínio já está perfeito por fora, o que falta para ser entregue? Uma seguidora perguntou isso, né? Que ele já tá bonito, já tá pronto por fora e o que é que falta agora pra ele ser entregue? Falta, gente, a burocracia do Brasil Pois moramos num país que tudo que eles fazem pra empatar e tirar Tanto das construtoras como também do morador do imóvel Eles vão fazer, entendeu? Pra tirar quantia e também paciência e tempo dos moradores e também da construtora eles vão fazer Então agora falta a burocracia que se chama-se abitse, tá bom? Falta esse abitse pra eu conseguir pegar as chaves pra começar a fazer a vistoria e tudo mais E da minha parte, gente, não falta só o abitse, né? Pra as outras pessoas que estão tudo certinho, falta só o abitse Mas pra mim não Pra mim falta ainda duas facelas da entrada que estão em atraso Que foi a do mês de fevereiro e a do mês de março A do mês de fevereiro eu já expliquei a vocês o que aconteceu, né? Eu deixei de pagar pra minha mãe conseguir se mudar pra aqui E a de março veio consequência do mês de fevereiro, né? Porque o dinheiro que eu ia receber esse mês pra pagar de março Eu vou ter que pagar de fevereiro que está em atraso E aí, consequentemente, todas as outras vão atrasar Então, é por isso, né? Estou com essas duas parcelas da entrada E estou com quatro kits de acabamento em atraso Tá bom? Quatro Que são dois de fevereiro e esses dois agora de março que ainda vai vencer Tá bom? Então estou com quatro aí kits de acabamento em atraso É, bora lá A vistoria tem que pagar alguma coisa? Não, gente Tudo que a gente paga já está relacionado à caixa e à MRV Tá bom? O meu ainda paga um pouquinho a mais Porque tem o kit de acabamento que eu coloquei Que são coisas que eu mudei dentro do meu apartamento Tá bom? Eu resolvi mudar Então, esse daí é por fora Não tem nada a ver que eles voltaram, não Fui eu mesma, foi escolha minha Eu que escolhi colocar e mudar Porque eu vi que tinha necessidade Ok? Mas não precisa pagar pra ser feita a vistoria, não Tudo que você já está pagando Já está ótimo Porém, você tem que estar em dias Com tudo que você está pagando Em dias com a sua parcela da entrada Em dias com os seus juros de obra da caixa Tá bom? Tem que estar tudo em dias Senão você não consegue fazer a sua vistoria Bora lá Que cor vai pintar Peraí, já ouço a história Não é que eu não estou conseguindo enxergar nada É Que cor vai pintar O seu quarto e o quarto de Júlia E que decoração pretende fazer no quarto dela Então, gente Vou já emendar essa pergunta Com uma pergunta de uma outra seguidora Ela perguntou se Júlia vai ter o próprio quarto dela no apartamento E sim, gente Como eu disse a vocês Só vai morar eu e ela no apartamento Então eu não tenho companheiro nenhum Só é Deus e eu E a minha filha Então ela sim vai ter o quartinho dela E eu vou ter o meu Não sei ainda que cor, gente Eu vou pintar o quarto dela Vou decidir junto com ela Tá bom? E o meu quarto, gente Eu estou pensando em deixar ele Ou um cinza crono Ou então deixar ele branquinho mesmo Tá bom? Não sei ainda Qual o nome do celular Ainda não decidi completamente Tá bom? Como é que vai ser Mas o dela já decidi Que vai ser uma escolha entre mim e ela Nós duas vamos escolher juntas Bora lá No AP vai ter quando Vai ter Foi a pergunta que ela falou Vai ter o quarto de Júlia Já respondi Você vai levar sua irmã para morar com você? E não, gente Não vou levar minha irmã para morar comigo Tá bom? Ela, graças a Deus, já tem 13 anos Daqui a foto a 5 aninhos só Para ela fazer 18 E ela vai seguir a vida dela Eu não vou levar irmão para morar comigo Tá bom? Só vai ser eu e minha filha mesmo É, vamos embora lá Você, além de pagar a caixa Vai pagar condomínio? É muito caro? Meu sonho é ter o meu cantinho Crê em Deus, nega Crê em Deus que você vai ter o seu cantinho E, gente, o condomínio Pela base, né Que eu acho que tem o quê? 3 condomínios da MRV prontos e entregues Lá onde eu vou morar E pela base que a gente teve de valor É entre 200 A, no máximo, 300 reais Só que esses condomínios que tem lá São duas vezes menores Entendeu? Do que o nosso O nosso são 32 blocos Os outros apartamentos e condomínios que tem lá Muitas das vezes é 16 blocos 15 blocos Os 18 blocos Entendeu? De apartamentos e tal Já o nosso não O nosso vai ser o maior 32 blocos Com 640 apartamentos Então, com certeza Vai ficar mais barato aí Ou, consequentemente, mais caro Porque o espaço é maior Pra se cuidar E tu vai precisar de muito mais gente, né Não sabemos ainda, tá bom? Não sabemos Vamos saber realmente Quando tiver a assembleia de condomínio E quando tiver a implantação de condomínio Tudo indiretivo Tudo isso é, consequentemente, depois da vistoria E da pega das chaves Ok? É, bora lá Lá vai ser gás encanado? Isso sim, gente Lá vai ser gás encanado, tá bom? Já peço a ajuda de vocês Que moram em apartamento Que moram em condomínio Que tem gás canalizado Aqui em Salvador Ou em Camassari, gente Que tiveram pessoas Eu ainda tenho contato Das pessoas que instalaram o seu gás Pra me mandar Pelo Instagram do AP Tá bom? Porque eu preciso do contato dessas pessoas Porque eu soube que Lá eles estão cobrando um absurdo Para fazer uma instalação do gás Uma instalação, gente Que é apenas Uma mangueira bem colocada Entendeu? Ah, Renata Mas apenas não Porque vai custar a sua vida O apartamento pode não explodir Ok Mas eu acho assim Um absurdo Uma pessoa cobrar 400 reais Entendeu? Pra uma instalação de um gás Sendo que Da última vez que eu morei Em 2019 A gente pagou 180 De 180 para 400 reais, gente É um pool muito grande 320 reais a mais Então assim Eu não achei isso favorável Então se vocês souberem De alguém que tenha instalado o seu gás Que você tenha uma indicação E que seja de confiança Me mandem lá no Insta do AP Já informei a vocês Que o Instagram do AP Está aqui na descrição do vídeo Para me ajudar Tá bom? Porque eu vou precisar de alguém Que instale o meu gás Só que eu não vou pagar 400 reais Em uma instalação de gás Não vou Ok? Bora lá É... Falta muito para se mudar E gente Falta no máximo De 6 a 8 meses Tá bom? De 6 a 8 meses É... Eu estou previsto Para entregar No final do ano Tá bom? No final do ano Porém Eles ainda tem um prazo De mais 180 dias Então o apartamento Pode ser entregue No final desse ano De 2022 Até fevereiro De 2023 Entendeu? Até fevereiro De 2023 Então... É... Já está tudo pronto Tá? Mas como eu falei Para vocês Tem a burocracia Que realmente demora muito E temos que ter paciência Não é? Gente Eu estava Né? Estava muito ansiosa Estava tendo crise de ansiedade Estava querendo a todo momento Toda hora Ver a obra Visitar a obra Vocês viram aí Que eu fiz vários vídeos Né? Indo lá Sem mesmo poder Entrar no condomínio Eu estava indo lá direto Só que agora Gente Com atraso É... Com estresse E tudo mais Eu estou deixando Um pouco de mão Entendeu? Estou deixando Estou tentando relaxar Para não estourar Minha herpes de novo Porque eu já estou sentindo dor aqui Então eu estou Realmente tentando me controlar Tentando ficar Sabe? Calma Até porque Querendo ou não Meu caso já é um caso mais Assim vamos dizer Delicado Não é? Meu caso já é um caso delicado Porque É... Eu estou com atraso Entendeu? Eu estou com atraso Então não vai ser Provavelmente Eu não vou pegar Igual as outras pessoas Entendeu? Que realmente Marca a vistoria E você consegue ir na vistoria No dia certo da vistoria Ou então que marca a entrega de chave E você consegue pegar na entrega de chave Eu não vou ser assim Por quê? Eu trabalho aqui com o YouTube Eu trabalho na minha empresa Só que Querendo ou não Por ter atrasado apenas uma parcela Desmoronou tudo aí Então Eu tenho que agora Me reconstruir Entendeu? Monter aí uma base Né? Me... Já estava tudo certinho Eu já estava Confiante não Meu Deus do céu Qual o nome Estabilizada financeiramente Já estava Já no cronograma certinho De como fazer os pagamentos E agora A gente desmoronou tudo Então eu tenho que Agora de novo Reajeitar A forma de fazer esse pagamento Para não atrasar E aí sim Eu consegui pegar essa chave Tá bom? Acho que deu para vocês entenderem Bora lá Quanto vai ficar O valor do condomínio É como eu te disse É... Os condomínios de lá O derredor Tá entre 190 A 290 Por aí assim Tá bom? Os condomínios de lá São três condomínios Que tem lá E os três Já foram entregues O nosso Né? Que é o Costa do Cacau Ele é o quarto condomínio E o último da MRB Que cabe ali naquele espaço E a gente não tem noção De quanto vai ser Por quê? Nosso condomínio tem mais bloco Tem mais quantidade de apartamentos Entendeu? Porém não sabemos Como é que vai ser essa cobrança Porque é um condomínio maior Então provavelmente Vai precisar de mais pessoas Para fazer a manutenção do condomínio Então não sabemos Se vai ser mais barato Ou mais caro Só vamos saber realmente Quando pegarmos a chave Bora lá Vai comprar algum móvel planejado Para a cozinha Ou algum local da casa? E sim gente Eu pretendo, né? Comprar móveis planejados Para a cozinha Porque eu vi vários vídeos Que querendo ou não Não por luxo Entendeu? Ou por luxura Ou por querer mostrar Não Mas por Pela organização que fica Entendeu? Porque a cozinha Em apartamento Que é pequeno É o local que as pessoas Mais olham Entendeu? É a parte que tem que ficar Realmente organizada Então eu vi Em vários vídeos Do Youtube Que realmente Um móveis planejados Em uma cozinha pequena Faz toda a diferença Mas é claro que Não vai ser esse ano Assim que eu pegar a chave Não vai ser ano que vem Talvez não seja ano que vem Vai ser quando realmente Eu estiver Livre da parcela Da entrada da MRV Entendeu? E eu só vou me livrar Dessa parcela da entrada Da MRV Em 2024 Então provavelmente Vai ser só em 2024 Porque a parcela da MRV Está muito alta E eu não consigo pagar Parcela da MRV Parcela da caixa Condomínio Luz Internet Transporte E ainda pagar Parcela de planejada Eu não vou conseguir Fazer isso tudo Porque eu não sou Super heroína E como eu te disse Eu já trabalho aqui no Youtube Eu trabalho no meu trabalho De carteira assinada Só que Já está tudo certinho O dinheiro Não sobra nada Tá bom? E quando eu pego assim Pra sair com minha filha Ou pra sair comigo É porque fica sempre Alguma coisa sem pagar Entendeu? Mas eu faço esse esforço Porque minha filha Não tem nada a ver Com as minhas lutas Ela entende Ela sabe que Muitas das vezes Não dá pra ela sair Entendeu? Por causa que eu preciso pagar Mas querendo ou não Eu tenho que mostrar Eu que a vida Não é só pagar conta Não é só pagar dívida Que ela tem que tirar Assim um tempinho E curtir Tá bom? Bora lá É Na entrevista da Caixa Quem marcou? Então gente Eu fui pra MRV Falei lá com a minha corretora Na Itaú No dia A gente não acertou nada Naquele dia Que eu fui pessoalmente Falar com ela A gente não acertou nada A gente acertou depois Pelo Whatsapp Foi que eu assinei o contrato Com a MRV Entendeu? E logo após Ela me falou Que a Caixa tinha aprovado O meu financiamento E que eu iria passar Por uma entrevista Tá bom? E quem marcou Essa entrevista Passa pra lá E quem marcou Essa entrevista Gente Foi realmente A moça da Caixa Ela entrou em contato Comigo pelo Whatsapp Tem tudo explicadinho Gente Lá no meu Insta No meu Insta Do AP Tá lá explicado Entendeu? Tem lá passo a passo De como foi O financiamento Nos destaque lá No meu perfil Do Insta Do AP E ela pegou Entrou em contato Comigo pelo Whatsapp Tá bom? E marcou Senta a jura E marcou A data certa Tá bom gente? É Bora lá Você tá tendo Crise de ansiedade? Sim gente Eu tive Tô tendo Crise de ansiedade Semana passada Eu tive Crise de pânico Sabe? Eu dei um choro Muito forte Um choro desesperador E aí Uma psicóloga Veio falar comigo Pelo Instagram Me informou Que isso também Foi crise de pânico Então eu tive Crise de pânico Também E é isso gente É como eu disse a vocês Meu psicológico Não tá nada bom Tá melhorando aos poucos Mas não tá nada bom E muita gente Tá me perguntando Se eu já procurei Alguma psicóloga E gente Eu tenho um plano de saúde Tentam marcar A psicóloga Mas só tem Psiquiatra Entendeu? Não tem psicóloga Só tem psiquiatra E psiquiatra Eu acho que é totalmente Diferente do que psicóloga Porque psiquiatra Passa os remédios Pra você ficar Praticamente dopada Já psicóloga não Psicóloga te ouve E te orienta Eu já acho aí Que é algo Duas coisas bem diferentes Tá bom? Bora lá Em qual andar Você vai morar Eu vou morar no último andar Gente O quinto andar Tá bom? E lá vai ser Condomínio de escadas Tá bom? Então será Escada não vai ter Bora lá Então vai ficar no quinto andar Tá bom? Uma outra seguidora Perguntou Quantos cômodos? Quantos cômodos? Então vai ser Sala Vai ser sala Cozinha Dois quartos E o banheiro Então são cinco cômodos Tá bom? Sala Cozinha Os dois quartos E banheiro Cinco cômodos Porque a lavanderia É no mesmo cômodo Do que a cozinha Então não tem uma lavanderia Então são cinco cômodos Tá bom? É Bora lá É Quanto você paga no AP? Quanto você tá pagando No apartamento? Então gente A parcela da MRV Tá em quase mil reais Tá bom? Tá 908 910 Agora com atraso Então ficou 935 950 Tá esse valor aí Fora a parcela da caixa Que tá em 600 E uma vai fumaça 650 620 Tá nessa base aí E ainda tem A melhoria que eu fiz No apartamento Que foi o kit acabamento Que o kit acabamento É 300 reais Por mês Durante 16 meses Esse ano já acaba O kit acabamento Entendeu? Mas aí no total todo Gente Eu juntando Dá uns 2 mil 2 mil e 100 Fechado De financiamento Então eu recebo O salário mínimo Que na verdade Agora tá descontado Porque eu peguei O empréstimo Pra pagar Uma parte que tava Atrasada no financiamento Então eu acabei pegando Então eu tô pagando Esse empréstimo Tá bom? É Com o meu salário Da empresa Então eu pego Na empresa 500 reais 600 reais E aí eu tenho que botar Um valor em cima Pra conseguir pagar A taxa de obra Tá bom? A taxa de obra Mas tá sendo esse valor aí É por isso que eu junto Todos os valores Eu junto o valor Da minha empresa Com o valor Que eu recebo Aqui no Youtube Fora a pensão Que o pai de Júlia dá Pra comprar as coisas dela E também tiro uma parte Pra me ajudar aí A pagar o apartamento Porque eu querendo ou não Eu vou morrer Né? Depois que eu finalizar De pagar Vamos se dizer Porque são 30 anos E vai ficar pra ela Então eu utilizo esse dinheiro Pra pagar também Uma parte do dinheiro Pra também pagar o apartamento Tá bom? Bora lá É Tem como conciliar A distância do AP Até o seu trabalho? Tem como conciliar A distância do AP Até o seu trabalho? E sim, gente Tem como conciliar Lá tem ônibus Que passa direto Pra onde eu trabalho E tem dois ônibus Eu posso pegar dois ônibus Para voltar Pra casa Quando eu sair do trabalho Então não tem problema Nenhum Lá na empresa Foi um estópico Que muita gente Tá preocupado com isso Coisa que eu não tô Mas tem muita gente Lá na empresa Preocupada com isso Já me perguntaram Se eu ia pedir transferência Pra uma Uma loja Mais perto Da onde eu vou morar E tal E não Eu não vou pedir transferência Eu não preciso pedir transferência Porque graças a Deus Aonde que eu vou morar Tem ônibus direto Tanto pra eu ir Como pra eu voltar Também pra casa Tá bom? Então não tem problema É Vamos embora lá Então vou conseguir conciliar De boa Não tem aí problema nenhum Nem estresse nenhum Vou continuar trabalhando Firme e forte Com toda a garra Alegria E todos os dias Da minha vida Enquanto eu precisar E Deus permitir Tá bom? Vamos embora lá É Quanto tempo demorou Pra ficar pronto? Então gente Meu apartamento demorou Um ano Que eu financei No final de 2020 E em dezembro de 2021 Já estavam todos os blocos Levantados Do 1 ao 32 Do PNE A piscina Do asfalto Aliás o chão Que ainda precisava Asfaltar Tá bom? Tudo Já estava pronto Em dezembro Tudo assim Sem os coisinhas O básico O grosso O trabalho maior Estava tudo pronto Em dezembro Então demorou Um aninho aí E agora o que eu estou fazendo É acabamento Que é botar piso Botar as tomadas E tudo mais Fazer a eletricidade Puxar né Os cabos da eletricidade E tudo mais Coisinhas simples Tá bom? E Desculpa É uma pergunta Que me fizeram Que eu não anotei aqui Mas ficou na minha mente Até agora É que Como que você vai fazer Quando você estiver morando lá Com a Ana Júlia Pra você ir trabalhar Me fizeram essa pergunta Esse ano gente Se eu pegar a chave do apartamento Esse ano Que tá previsto pra esse ano Né Eu vou fazer o que? Como ela tá com a escolinha aqui Eu vou ficar pagando A minha irmã De 13 anos né Porque eu tenho que pagar pra ela Ela não vai fazer nada de graça Então eu vou pagar pra ela Eu tô pagando pra ela Entendeu? Todo mês 50 reais Mas depois eu vou ver se eu consigo Né Depois que eu me estabilizar Aí vou ver se eu consigo pagar mais Né Uns 100 reais por mês Porque 50 reais também não é nada Mas eu vou tentar ver Se eu consigo pagar 100 reais a ela e tal Pra ela ficar com minha filha Só no período da manhã Tá bom? Porque a tarde Minha filha vai pra escola E Lá pras 5 ou 6 horas Minha mãe tá em casa Que minha mãe vai buscar ela Então minha mãe tá em casa E consegue Tá bom? Ficar com ela normalmente Então é só nesse período mesmo aí Então esse ano Eu vou ficar fazendo isso Ano que vem Eu já tô com outro planejamento Tá bom? Mas eu não vou expor aqui Vou deixar realmente Eu acertar Ver direitinho Se vai dar certo Ou não E aí eu conto pra vocês Ano que vem Tá bom? Quando isso começar a ser feito Mas é isso gente Espero que eu tenha tirado a dúvida De vocês Vou deixar um pouquinho aí Dos vídeos passando Do apartamento Da obra Do parquinho Todos os vídeos gente Que eu tenho aqui guardado No meu celular Vou fazer um mix Agora no final desse vídeo Pra vocês verem Como é que tá Que coisa linda que tá E graças a Deus gente Sou muito grata a Deus E a vocês que estão fazendo parte Dessa realização de um sonho Que logo logo Eu creio em Deus Eu vou conseguir ajeitar Os atrasados Pra pegar a chave Desse apartamento Tá bom? Beijinhos E tchau tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Oh my baby Tchau 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 Tchau